Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês o tão esperado Mais um vídeo de... Ah, que galera, estamos eu, meu personagem aqui, ainda continuamos gripado, cara A gente não conseguiu fazer a vacina, mas no próximo vídeo eu vou estar fazendo a vacina Porque muitas pessoas perguntaram pra mim, Metralha, como que cura a doença do pântano? Então a gente vai fazer essa cura Mas hoje galera, a gente vai atrás de nada mais, nada menos do que aquilo ali, ó Esse Megalodon, ele tá marcando aqui faz tempo, então hoje a gente vai domesticá-lo, cara, isso mesmo Eu passei por aqui, vi o Megalodon aqui, é raro ele estar aqui, ó, na beirada Então hoje a gente vai meter a flecha nele, cara Vamos domesticar essa criança, velho, porque ele tá marcando aqui, quer dizer, automaticamente ele quer ser domado, cara E olha onde é que ele veio, cara Ô louco, errei? Errei a flecha, cara Chega aí, cara Chega aí Cara, é raro o Megalodon vir tão perto assim da praia, então hoje eu resolvi tá pegando firme, cara Vamos ver quanto tempo vai demorar pra ele deitar A gente vai pegar ele firme aqui E vamos ver se a gente consegue domesticar bem rápido Porque é o seguinte, muitas pessoas falaram assim pra mim, metrô, como é que domestica um Megalodon? Será que ele deitou já? Será que ele deitou já? Opa, tem... Ah, tem piranha Tem piranha Sai daqui, piranha Sai daqui Caraca, velho, piranha Será que ele deitou já, cara? Não, não deitou, não, não deitou, não E eu achando que ele deitou, cara? Sai, sai Sai, ae, prende aí, tio Prende aí e fica aí Prende aí e fica aí Prende aí e fica aí Tá deitando, tá deitando Quando ele começa a querer fugir assim, quer dizer que ele tá querendo deitar já, cara Chega aí, chega aí, chega aí Isso, vem cá, cara Vamos lá, vamos lá Será que ele deitou? Que não dá pra ver, galera É o seguinte O Megalodon O correto seria eu pegar e fazer o quê? Pegar uma roupa Descer no mar E ir atrás dele Esse aí deve ser level alto Que tá demorando pra cair, cara Bem no focinho Vamos lá, galera E a domesticação dele é isso aqui, galera É o mesmo sistema Da domesticação de qualquer outro bicho Né? Deixa eu subir aqui pra pegar Pra pegar o ar É qualquer outro bicho normal Que você tá tomando aí no meio da floresta Um dinossauro Um bicho normal Um rex Então ele é bem simples de tá tomando Isso Aí, galera Vocês vão atraindo ele dessa forma aqui Bem devagarzinho Ele vai chegar uma hora que ele vai deitar Ele é a mesma situação, galera Ele desmaia Sobe o torpor dele Aí você tem que ir mantendo aqui, cara O torpor dele Lembrando que cai bem rápido, cara O torpor dele é muito rápido pra tá caindo Só que ele tá sangrando muito rápido, cara Você não vai deitar não, tio? Eu só quero que tu deita aí E quando ele deita, galera Ele fica totalmente imóvel Só que eu tô achando meio sinistro, cara Chega aí, chega aí, chega aí Isso Vem em cima de mim Vem aqui, cara Ele tá des... Aí, deitou, deitou, deitou Deitou, galera Agora Precisamos de carne, né? É básico Precisamos de carne, velho Então vamos atrás de carne Olha lá, tem um jacaré lá, cara Não mexica com o jacaré também, meu, tá? Vamos devagar Eu vou ver se eu consigo pegar aqui a prime dele aqui Chega aí, jacaré Chega aí, jacaré Nossa, cara Olha lá, ele pegando geral aqui, velho Chega aí, jacaré Se eu for ali próximo ali da coisa Chega aí Chega aí, chega aí Eu só quero você aqui Isso O louco, 40 de dano, cara 40 de dano? Vem cá, vem cá Só que aí tá tudo sangrando Então quer dizer que Vai ser moleza Mas quase 40 de dano É muita coisa, cara Peguei Vamos lá, vamos lá Agora nós temos que levar lá no tubarão, cara Vamos levar lá no tubarão Essas carnes aqui Que a gente pegou Deixa eu ver aqui Cadê a carne, velho? Chega aí, ague Não vai comer a prime não, minha querida A prime A prime é pra pôr no tubarão Tomara que dê tempo, né, galera Deixa eu ver aqui se ele não morreu Torpor dele, galera Tá caindo bem devagar Olha lá, galera Domando Ele tomou bastante dano Olha lá A efetividade não vai ser tão eficaz Igual era pra ser 116, velho Por isso que demorou Pra cair Mas tá aí, ó Agora eu tenho que esperar a fome dele cair A vontade dele baixar Aí vamos ver Quantos minutos? 7 minutos 7 minutos Eu acho que a fome dele cai Belezinha Deixa eu ver aqui a fome dele Como é que tá caindo Nossa, a fome dele tá caindo muito Mas muito lento, cara É de 100 em 100 que ele começa A se alimentar Carne eu tenho ali na águia Então agora é só esperar, galera Eu vou ver o que eu preciso fazer Aqui, né No caso, o que eu preciso Pra tá fazendo A cela, cara Deixa eu ver aqui A cela Megalodon Vou colocar a mega aqui Pra ver se aparece Pra aparecer, ó A cela de Megalodon Beleza, vamos lá Deixa eu ver aqui Se dá pra fazer na mão Ou se precisa fazer ela Olha lá A cela de Megalodon Preciso de couro, fibra e pasta de cimento Pasta de cimento Sempre é a pasta de cimento, cara Deixa eu ver como é que tá aqui Olha lá Ele comeu uma prime Temos 6 minutos, galera Então eu tenho 6 minutos Pra ir buscar a pasta de cimento Eu já até sei onde é que tem pasta de cimento É aqui perto da base mesmo Na base Onde a gente fez ali na ilha dos castores Eu vou lá buscar rapidinho, cara Deixa eu ver aqui, ó Bem aqui do lado Aqui, ó Pensei que era um titã, galera Ah, e o próximo vídeo Domesticando um titã Atendendo a pedidos da galera A galera tá pedindo, cara Muitas dicas, né Muitas domesticações Metral, domestica isso Domestica aquilo, cara Então Opa O cara era aqui? Estou me perdendo, cara Olha quanto que é isso que o tio metralha Colocou no mapa aí Pra estar domesticando, cara Peraí, galera É aqui no meio, cara Onde é que tá? Estou perdido Estou perdido? Será que eu estou perdido? Vamos que vamos Vamos ver se a gente acha alguma coisa Se eu não achar, galera Depois eu faço a cela É só pra vocês verem de domesticando Deixa eu ver Não, não vou achar não, galera Deixa quieto Deixa quieto Vai que eu perco esse Esse megalodon Pasta de cimento Depois a gente pega A gente acha É simples de tá achando depois Deixa eu ver como é que tá A domesticação dele aqui, galera 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 E qual a finalidade? Muitas pessoas com certeza vão perguntar Qual a finalidade dele, metralha? Ah, galera Aqui, ó Dá pra mim fazer umas passas de cimento Com esse bichinho aqui Como assim, metralha? Peraí Vamos lá 54 Cadê? Eu quero mais Eu quero mais Vamos pegar fôlego aqui Vamos descer Vamos pegar mais quitina aqui Chega aí, tiozinho Só quitina que eu quero Quantas? 66 quitina Eu acho que já dá Acho que já dá Vou lá fazer os itens que eu preciso Deixa eu ver aqui Vou precisar de couro, né, galera? Eu acho que deve ter couro na águia Vou pegar a pedra aqui Aqui é tudo na hora, galera Aqui a gente farma na hora A gente faz o item na hora É aquela situação bem, bem chique mesmo A gente não tem essa de ficar fazendo as coisas depois, não A gente faz na hora, cara Olha o dragãozinho ali, cara Vamos lá, vamos lá Vou pegar aqui algumas pedras Deixa eu ver o que precisa fazer aqui as coisas que eu necessito Vou precisar fazer uma foundation Cadê? 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 Cadê foundation? De palha mesmo? Eu preciso só pra estar colocando o pilão Preciso de couro Deixa eu pegar couro aqui na águia E eu já faço a pasta de cimento Já não sei quantas pastas de cimento vai ser, mas Já dá pra fazer Porque no chão direto não dá pra pôr Isso que é complicado Se desse pra pôr no chão direto, tudo bem Mas não dá, cara Como assim, metade? Não tô entendendo nada o que tu tá falando, cara Aqui, ó, o pilão Cadê o pilão? Pilão Vou fazer um pilão Cadê? Fundação, fundação de palha Preciso de madeira e palha Vamos pegar madeira e palha Então, vamos pegar aqui mesmo Beleza, galera Agora vamos fazer a nossa fundação de palha aqui, ó Aí o que que eu faço? Eu faço a fundação de palha, tá? Coloco aqui Coloco o pilão em cima E começo a fazer as nossas Quer ver? Beleza, aí, ó Como assim, cara? Eu buguei aqui? Olha que beleza, cara Eu coloquei bem em cima de mim O jogo deixou colocar a foundation em cima de mim, cara Como assim? Nossa, o joguinho pisou na bola agora Vamos lá, vamos lá Espero que eu não coloque agora em cima de mim Eu tô com carne ali Vamos lá, deixa eu ver aqui Colocar mais longe agora pra não ter problema Isso, agora sim Agora eu vou, coloco o pilão E vou fazer algumas Não, não é fazer isso não, cara Vamos lá Beleza, agora eu coloco aqui a A pedra E coloco As quitinas aqui Que dá pra fazer 11 pastas de cimento, cara Vamos ver o que que precisa Quitina Precisa de 4 E é mais pedra, galera Tá faltando pedra Pra gente estar terminando lá Deixa eu ver como é que tá a domesticação aqui Enquanto isso Não, cara Arraia, não Não vai atacar, não Não vai atacar, não, cara Não ataca, não Não ataca, não Não ataca, não Chega aí, raia Aqui, ó Se ela atacar o meu Meu bicho aqui Eu tô na roça, cara Aqui, aqui, ó Vem me atacar aqui Isso, vem atrás de mim Não, não, não Sai daí, velho Sai Aê, cara Com nós é assim, cara Nós mata mesmo Matamos geral aqui, velho Deixa eu pegar mais pedra Tá domesticando lá ainda Não sei como é que tá a situação Vamos lá Vamos pegar mais pedra Aproveitar que o embalo Nossa, cara Nunca vi esse sistema aí, cara Deu voltar Deu voltar Pegar pedra do chão, cara Mas não dá nada, não, cara Vamos pegar pedra do chão Eu quero fazer a cela pra vocês E mostrar que o bicho é bom O bicho é parrudo Vale a pena, cara Deixa eu ver aqui Peguei Peguei várias pedras já, né Vamos lá ver Show de bola Mais pedra aqui Vamos pegando pedra, cara Eu quero só pedra Só pedra aqui pro tio metralho Vamos que vamos Deixa eu ver aqui E eu tô fazendo as pedras, galera Só pra ter tempo de Como que eu posso dizer pra vocês Tempo de domesticar ali Porque o tempo de domesticação Vai depender muito do 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 megalodon, cara Quanto que falta? Eu preciso de Eu preciso de Trinta pastas de cimentos Quantos vamos ter ali, cara? Não sei, vai faltar o que? Vai faltar pedra ainda? Oito pedras Trinta e quatro pastas de cimento É isso aí Vai faltar alguma coisa ali Temos quinze com quinze, cara Vai lá, trinta É o que a gente precisa Deixa eu ver como é que tá A domesticação dele Vamos dar uma geralzinha ali Ver se Tá tudo ok Deixa eu ver Aí, galera Mais uma carne que ela comer Mais uma Cara, não brinca Não brinca Estragou 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 Ai, caraca, velho Foram seis minutos já, galera? Foram mais de seis minutos Mas vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pegar carne normal mesmo Vamos colocar lá Caraca, velho Puta mancada, metralha Mancada Nossa, mancada blaster, cara E um E um megalodon Cento e dezesseis, cara É muito bom de estar tamando ele Vai, vai, vai Vamos lá Agora não cai mais, cara Agora não cai Mas caiu bem o torpor dele, hein, galera Caiu bem o torpor dele Vou aproveitar Vou ver se já temos os itens lá Já pra tá fazendo a cela Já vou deixar a cela no jeito Aí é só esperar ele domesticar Galera, não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto Aquele favorito Pra ajudar a gente na divulgação, cara Porque é o seguinte, cara Precisamos muito Da domesticação E do apoio de vocês Quando eu digo domesticação Dá like no canal, cara Dá like no canal Ajuda a gente aí Fibra 150 e couro 290 Vamos ver Precisamos de mais fibra Vamos aqui Deixa eu pegar mais couro aqui Com certeza Olha, cara Tem muito aqui pra fazer kitinho, né Nem tinha visto isso aí Vamos lá Deixa eu ver aqui Couro Deixa eu ver se tem fibra aqui Como assim, metralha? Fibra dentro? De repente, cara Nunca se sabe Nunca se sabe Deixa eu fazer mais Nossa Deixa eu fazer mais passecimento aqui, galera Deixa eu ver aqui E galera Agora sim As coisas começaram a melhorar aqui Tá Como assim, metralha? Ah, mano Agora eu basicamente Tô fazendo aí Um pouco mais aliviado Os conteúdos no canal Porque eu tinha feito aquele vídeo Não era um vídeo de desabafo Mas sim um vídeo Pra mostrar pra vocês Que eu me importo Com vocês e tal E eu expliquei o seguinte Galera O canal Ele tava Soltando dois vídeos por dia Eu tava jogando muito Ark Eu tava meio que estagnado De jogar Ark e tal Metralha Isso aí é desculpa Metralha Tu é noob e acabou Tem muita gente que fala isso daí na lata Tá ligado? O pessoal fala E não tá nem vendo Pra fazer a cela, galera Você vai precisar de 290 couro 155 fibras E 30 pastas de cimento Cara Isso daí é pra você fazer A A cela do Megalodon, cara Olha lá o Megalodon lá Meu tubarãozinho Meu tutu Tutubarão Vamos lá, cara Então Aí o pessoal pode até falar assim Ah, metralha Isso aí é Desculpa Sua Você já Você é noob e pronto Acabou Mas, cara Independente de ser noob ou não Eu não jogo pra competir Como eu havia dito Por várias e várias E milhares de vezes Né Eu jogo porque eu gosto Porque eu quero um divertimento Porque eu quero jogar com a galera E tal Mas tem muita gente que leva pro lado pessoal E Ah, eu sou mó Raidador do mundo Parabéns, cara Muito bom pra você Você é azica Mas eu tô aqui, cara Eu sou jogador casual, cara Eu não sou Então eu gosto de me divertir E o que me faz me divertir É tá junto com vocês aí Com o pessoal que entende o tio metralha, cara Então, galera Vamos esperar ele domesticar Vocês acham melhor eu dar um corte? Como é que é? Esperar ele levantar? Ou vocês querem em geral aí Pra ver o processo todo? Porque foi rápida a domesticação Estamos com 17 minutos de vídeo E eu acho que ele vai demorar um pouco Então eu vou dar um corte no vídeo Daqui a pouco eu volto Galera, voltei aqui, ó Vocês podem ver Mais uma carne que esse bichão comer Vai ser tamado, cara Agora é esperar Paciência aí Mais um pouquinho de tempo e tal Level 166, cara E o Argental Minha Argental Tá matando o geral lá, cara Cadê ela? Ela foi atacada ali, cara? Vem cá, cara Para de atacar os outros aí, meu Você tá muito nervosinha, cara Ela tá muito nervosa, cara Ela não aguenta Neguinho vem atacar ela Fica doida, velho Olha Olha lá Atacou um bichinho ali Não quis nem saber Caramba Essa árvore atrapalhou agora Minha visão Domou, domou, galera Domou Domou Ah, dá uma olhada na criança Ele foi pra 176, galera Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui a sela Boa Olha a selinha O jeito que fica, cara Fica aqui, ó Com Sistema ali, ó Eita, velho Vamos dar um rolê De Megalodon, cara O problema de dar um rolê De Megalodon, galera É isso aqui, ó Eu preciso da roupa, né Pra tá Nadando mais Mais e mais Porque senão a minha estamina Meu Meu oxigênio tá ligado, né Chega aí, chega aí, cara Chega aí Vamos atacar você aí Eu sei que eu tô com frio Cadê, cara? Sumiu Galera, eu vou subir Senão eu vou acabar morrendo A estamina dele tá de boa A estamina dele é boa pra caramba Dá pra tá vasculhando o fundo do mar E o pessoal tinha falado o seguinte Por que que eu pensei em domesticar o Megalodon? O pessoal tinha falado o seguinte Metrara, domestica o Megalodon E vai no fundo do mar E mostra pra gente algumas coisas da hora Nossa, olha a distância que eu fui Fora do meu percurso Então Eu vou tá fazendo este vídeo pra vocês, tá Vou tá trazendo vários tipos de vídeo pra vocês O Megalodon pode ficar aqui, ó Cara, dá uma olhada aqui Eu posso deixar ele aqui, ó De boa Suave na nave, tá ligado? Ele fica aqui Eu desço e deixo ele aí, ó Suavinha Deixa eu dar um parar todos Então, galera Vamos fazer uma selfie aqui pra ficar bonito Peraí Vou fazer uma selfie aqui Dá uma olhada aí, galera Dá uma olhada aí Domando o Megalodon, cara Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aquele likezinho maroto Aquele... Nossa, cara Eu errei aqui, cara Vamos fazer a selfie de novo Domando o Megalodon, cara Aí, ó Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aquele likezinho maroto, aquele favorito Tamo junto É nóis Valeu, Metaligame Com mais um vídeo pra vocês E fui!